Olá, carinhos, como estão? Bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM 2022, projeto desenvolvido pela SEDUC em parceria com a TVR Rio Grande do Sul. Eu sou a professora Elisada Fontoura Toledo, tenho 42 anos, sou uma mulher negra, alta, tenho os olhos castanhos e meus cabelos, apesar de serem crespos naturalmente, hoje eles estão lisos, soltos à altura dos ombros. Estou vestindo a camiseta na cor magenta do projeto e nela nós temos o logotipo Pré-ENEM 2022 do referido projeto. Venho da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, da cidade de Santo Ângelo, onde eu dou aula no Colégio Tiradentes da Brigada Militar e estou aqui para trabalhar com vocês o componente curricular Língua Espanhola, pertencente a áreas da linguagem, códigos e suas tecnologias. Espero contribuir com vocês para o crescimento intelectual, para que juntos possamos ir até o nosso objetivo final, que é a aprovação no ENEM. Partiu passar? Falando do ENEM, nós sabemos que desde a sua fundação, em 1998, tem um único propósito, que é analisar o ensino médio nacional, no âmbito nacional. Além desse propósito principal, também é uma porta de entrada para o aluno para as universidades públicas, como privadas do país. Mas falando do nosso componente curricular, o que ele espera do aluno quando se refere à língua espanhola? Na realidade, tem um único propósito também, que é o uso prático da língua. Ele requer desse aluno que ele tenha a capacidade de ler um texto na língua espanhola, analisar esse texto, interpretá-lo e compreendê-lo. Para isso, você, aluno, estudante, que está se preparando para o ENEM, precisa estar em dias com seus estudos, buscar informações em sites, séries, livros, textos, músicas, dentro do nosso componente, dentro do idioma. Porque o ENEM não vai te pedir a gramática nua e crua, mas sim a utilização da língua. E, para isso, você precisa dominar o vocabulário, dominar o conhecimento cultural, o conhecimento de mundo dos países hispanohablantes. Uma das dicas que eu posso dar para você é ler o enunciado com muita atenção, porque, apesar de ser algo básico, o enunciado que vai te dizer o que você precisa procurar no texto que está sendo apresentado na questão. Além de ler e compreender, você precisa também selecionar uma alternativa que demonstra que você compreendeu esse texto. Para isso, o ENEM possui uma estrutura básica nas suas questões, que é um texto base, o enunciado e cinco alternativas. Esse texto base pode ser de diversos gêneros. Nós podemos ter uma propaganda, podemos ter um texto literário, uma tirinha, charge. Como nós percebemos nesse último ENEM, que nós já vamos falar sobre o que foi cobrado na prova de língua espanhola. Uma coisa importante que você, estudante, não pode esquecer também em relação às questões, e isso para qualquer componente curricular, é que o método utilizado pelo ENEM é uma classificação relacionada às questões. Nós temos questões extremamente fáceis, temos questões medianas e questões que serão as mais difíceis. O ENEM espera que você, aluno, seja capaz de acertar as fáceis e as medianas sem muita dificuldade. Mas, por esse fato, você não pode errar essas questões. Porque no momento em que você erra uma questão considerada fácil, você automaticamente está queimando a sua pontuação nas mais difíceis. Porque se você errar as fáceis e acertar as difíceis, fica subentendido que você chutou, que você não conhece de fato ou não domina o conteúdo proposto. Assim sendo, como já falei para vocês, a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o nosso componente curricular está na competência 2, que é conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, as outras culturas e grupos sociais. Para isso, nós temos as habilidades específicas. Hoje, não vamos nos deter em todas elas, mas temos a habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto da língua estrangeira moderna ao seu tema. A habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e seus mecanismos como ampliar as possibilidades de acesso à informação, tecnologias e culturas. A unidade 7, relacionar um texto da língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural da língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Hoje, nós vamos nos deter nesse termo, diversidade cultural e linguística, porque o tema central da nossa aula, hoje, é a origem da língua. Nós precisamos conhecer de onde vem a língua espanhola, perceber se realmente existe uma diversidade linguística, uma variedade linguística nela, e se existe, quais são as razões dessa existência. Na última aplicação do Enem, no ano de 2021, nós temos os gêneros textuais e as temáticas que foram utilizadas nas questões de língua espanhola. Nós encontramos resenha, texto literário, artigo de opinião, charge, anúncio publicitário, reportagem, poema, com um único propósito, perceber se o aluno está dominando a língua espanhola, se o aluno está conhecendo, se está sabendo analisar, interpretar e compreender esses textos. Os temas trazidos foram meio ambiente, dados biográficos, e aqui eu chamo a atenção de vocês, porque é necessário conhecer sobre personalidades dos países hispanohablantes. E nós teremos uma aula mais para frente, onde nós vamos trabalhar justamente essas personalidades, escritores dos países hispanohablantes, a valorização cultural, variedade linguística, conhecimentos literários, e partindo sempre do pressuposto da leitura, que através da leitura você vai conseguir analisar, interpretar e compreender o que está sendo dito. Falando então da língua espanhola, mito ou verdade sobre essa afirmação? Há diferenças entre o espanhol europeu e o falado em outros países. Castelhano ou espanhol? Qual é a relação entre essas duas afirmações? Alguns alunos acabam se perguntando se a língua espanhola e a língua castelhana é o mesmo idioma. E partindo então dessa dúvida, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da língua espanhola. E assim, no final, nós iremos ver se é o mesmo idioma ou se são idiomas diferentes, se estamos tratando de idiomas diferentes. A origem da língua espanhola se dá há muito tempo atrás. Tem todo um contexto histórico acontecendo no decorrer dos séculos para que a gente consiga compreender como se formou a língua espanhola. A Península Ibérica, a Península Ibérica, esta região aqui, que hoje se encontra Espanha e também Portugal, a maior parte do território pertence à Espanha, antes, muito antes de Cristo, nós temos vários povos habitando esse lugar. Por quê? Porque a Península Ibérica era passagem para o comércio entre os povos que aqui viviam e os povos africanos. O que acontece então? Foi um espaço territorial muito desejado por outros povos, entre eles, os romanos. Assim, dois séculos aproximadamente antes de Cristo, os romanos vão invadir a Península Ibérica e eles vão dominar os povos que estão ali. Dominando esses povos, vão trazer a cultura e vão trazer também o idioma romano e impor aos povos que ali viviam, que já possuíam a sua cultura e também já possuíam a sua linguagem, a sua língua. Mas agora são obrigados a falar e a conviver com o latim, que é a língua oficial dos romanos, do colonizador. Na história se fala dos invasores, dos romanos invasores dessa região. Então, acontecendo isso, durante séculos, os romanos vão estar dominando esse espaço e a língua dos romanos vai estar modificando, influenciando o castelhano que aqui estava sendo falado, na maior parte dessas regiões. Mais tarde, nós teremos outros invasores, porque nós temos o período pré-românico, que são os povos que vivem ali, cada um com o seu idioma, com a sua cultura. Aí, com a invasão dos romanos, nós vamos ter esse período romano, onde os romanos vão ficar dominando por alguns séculos, aproximadamente cinco séculos. Teremos depois o período pós-romano, porque começa a entrar em decadência o Império Romano. E nós teremos a invasão, então, dos povos germanos, o Visigodos, principalmente. E eles vão ficar aproximadamente ali uns 400 anos. Contudo, não é a última invasão que vai acontecer. Mas, pensa bem, nós já temos duas línguas, o latim, influenciando o castelhano, agregando a esse idioma as suas palavras, os seus vocábulos. Vamos ter depois a língua dos germanos, também transformando, agregando novos vocábulos a essa língua, ao castelhano. E, mais tarde, vão chegar os árabes, que vão expulsar os Visigodos dali e vão permanecer por mais de 700 anos dominando o território da Península Ibérica. Lembrando, gente, que o povo que estava aqui desde a colonização romana é um povo cristão, que agora está sendo dominado pelos árabes. Eles vão começar a lutar para conseguir a sua independência, para conseguir reconquistar esse espaço aqui que vai ser chamado de Reino das Astúrias. E ele vai, então, fazer com que o... vai conseguir a sua libertação apenas, somente depois de 700 anos. E, fazendo isso, nós teremos, então, um novo idioma, porque temos a influência do latim, a influência das línguas germânicas e também a influência do árabe. E esse novo idioma é o castelhano, é o espanhol que nós utilizamos hoje. Certo? Devido a essas múltiplas invasões, hoje nós temos mais do que uma língua falada no território espanhol. Nós temos algumas delas aqui, as quatro principais, galego, vasco, catalã e o castelhano. Mas, dentro, por esse motivo, que dentro da Espanha não se utiliza o termo espanhol para o castelhano, porque todas essas línguas são línguas espanholas, mas não o espanhol, como nós dizemos. Nesse sentido, então, o espanhol será aquela língua que é falada na Espanha, na maior parte do território espanhol, bem como nos demais países. E hoje a gente pode falar da importância desse idioma uma vez que ele está espalhado por todo o mundo. A língua espanhola hoje é considerada a segunda língua mais falada no mundo no que se refere à língua nativa. De forma geral, são mais de 500 milhões de pessoas que falam a língua espanhola no mundo. Aqui eu tenho um mapa dos hispanohablantes na atualidade que nós tiramos com os dados do Instituto Miguel de Cervantes, que é o maior instituto que trabalha com a língua espanhola. E aqui mostra, então, que nós temos nessa parte que está laranja, amarela, talvez esteja aparecendo para vocês, mostra a língua espanhola sendo utilizada por um grande número de falantes de forma não oficial. Como exemplo, nós podemos citar aqui os Estados Unidos, que é o segundo país do mundo que tem mais falantes de língua espanhola e não é o idioma oficial dos Estados Unidos. Lá é o inglês. Na parte mais escura, marrom, são os países que hoje falam a língua espanhola de forma oficial, sendo um na Europa, um na África e os demais na América. Então, como é que o espanhol saiu da Espanha e chegou aos demais países? Vocês sabem que no início do Renascimento nós vamos ter as grandes navegações e nós teremos, então, a descoberta do novo mundo e a colonização desse novo mundo, tanto por Portugal como a Espanha e outros países europeus. e dessa forma, então, o espanhol vai se espalhar pelo mundo e vai se tornar também idioma oficial desses países. Lembrando, gente, que esses países, considerados países do novo mundo, no caso aqui da América, nós teremos povos que já viviam aqui, que possuíam a sua cultura e que possuíam a sua linguagem e que também vão influenciar o idioma do espanhol, trazendo, então, de fato, algumas variedades linguísticas. Já percebemos, através da nossa caminhada, que o espanhol e o castelhano são, sim, de fato, ou melhor, é um único idioma que pode ser chamado de castelhano ou pode ser chamado de espanhol. Você escolhe. Os dois termos se referem ao mesmo idioma. Só que esse idioma vai possuir uma variedade linguística muito grande devido ao grande número de países onde ele se encontra. Nós temos, então, a influência de línguas indígenas, influência de outros povos que viviam nesses lugares. E, para mostrar essa variedade, nós trouxemos aqui algumas palavras. Por exemplo, ônibus, na língua portuguesa. Na Espanha, se utiliza autobus para se referir a ônibus. Na Colômbia, para se referir a ônibus, nós vamos ter bus. No México, caminhão, 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 argentina, coletivo, puerto rico, guagua. Então, autobus, bus, caminhão, coletivo, guagua, são palavras que pertencem ao mesmo idioma, espanhol. Mas, por estar em territórios diferentes, em países diferentes, são utilizados no contexto em que estão. Outro exemplo que a gente trouxe é a caneta. Na Espanha, é amado de bolígrafo, Colombia esfero, México pluma, Argentina lapicera. Todas essas palavras, mesmo sendo diferentes, se referem ao mesmo objeto e pertencem ao mesmo idioma. Isso é chamado de variedade linguística e é compreensível, porque, assim como o próprio espanhol original, lá da Espanha, foi influenciado por outros povos que dominaram, invadiram e colonizaram o território espanhol, ao fazer isso, a Espanha também fez com que, trazendo o idioma para a América, fez com que o espanhol entrasse em contato com outras línguas e também fosse influenciado e fosse, então, tão rico essa variedade linguística que encontramos. Que encontramos tanto na escrita como na linguagem formal, como na linguagem formal, na linguagem coloquial, como se fala, para falar legal, achou algo muito top, muito legal. Você pode falar na Espanha isso é mola, na Colômbia está bacana, em México está tido, em Porto Rico está tchevere, para falar, dar o mesmo sentido, a mesma situação. Certo? Muito bem. Além dos vocábulos, termos encontrados em diferentes países e que são diferentes e dentro do mesmo idioma, um dado importante que é preciso perceber é que a língua espanhola, o alfabeto da língua espanhola possui pronúncias, fonemas diferentes da língua portuguesa. Sei que uma boa parte dos alunos vão prestar o Enem de forma escrita, mas também tem aqueles que vão ouvir as questões, vão utilizar o áudio para ouvir as questões, por isso é necessário conhecer a pronúncia das letras do alfabeto. então o alfabeto espanhol por nascer do latim assim como o português, nós temos uma semelhança muito grande, né? Só que o alfabeto espanhol possui uma letra a mais, La Ene, que é também símbolo do idioma. E nós precisamos dar atenção para algumas letras desse alfabeto por possuir uma pronúncia bem diferente da língua portuguesa. Por exemplo, las vocales A, E, I, O. Na língua espanhola nós não temos a acentuação E ou O. E nós não temos o som ã para A. Então você vai falar cama, vai falar café, vai falar história, porque nós não vamos utilizar os mesmos fonemas utilizados na língua portuguesa. Já essas consoantes, nós vamos nos aprofundar mais nelas e nos dígrafos quando trabalharmos com os falsos amigos. Daí nós vamos chamar a atenção novamente. Mas, por exemplo, Rê, Rota, B, V, V, né? A B larga ou a B corta, a D, a T, que tem, quando está acompanhada pela vogal I, tem que ser T, B, e a C, que sempre será fuerte, não há o som suave do Z como nós encontramos na língua portuguesa. Certo? Para mostrar como a variedade linguística existe dentro da língua espanhola e que é cobrada no Enem eu trouxe essa questão para você. Amuleto. O único certo é que eu liguei a México em 1965 e me plantei na casa de León Felipe em casa de Pedro Garfias. Ele disse aqui que estou para o que me gostam mandar. Eles deviam cair simpática porque antipática não sou. Aunque quebesse sou pesada, pero antipática nunca. E o primeiro que hice foi correr na escoba e ponerme a barrer o suelo das casas e logo a limpiar as ventanas e cada vez que podia les pedia dinheiro e les facia compra. A eles me pediu como o citón espanhol tan peculiar essa musiquilha distinta que não os abandonou nunca. Como se circularam as setas e as cês e como se deixaram essas esses mais huérfanas libidinosas que nunca auxílio me deciam deixa de trás chegar por o piso auxílio deixa esses papeles tranquilos morrer que o polvo sempre se ha venido com a literatura o enunciado no fragmento do romance uruguai auxílio uruguai auxílio narra a experiência que viveu no méxico ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis com base na relação com os escritores ela reflete sobre aqui traz as alternativas como mostramos falamos anteriormente texto base a estrutura da questão o enunciado e as alternativas o enunciado te traz o que ele está pedindo pedindo o que? o que ela reflete nas suas palavras anteriores variação linguística do espanhol sujeira dos livros de literatura distintas maneiras de acolher do mexicano orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis dificuldade da comunicação entre patrão e empregada gente devido ao nosso tempo volto direto à resposta variação linguística do espanhol porque ela fala de las setas de las ses de la pronúncia ela uruguaia eles espanhóis então possui uma pronúncia diferente não fala da sujeira da literatura não fala da maneira de acolher do mexicano porque eles são espanhóis não fala da limpeza e também não há uma dificuldade de comunicação certo aqui vocês vão encontrar dois sites importantes que auxiliarão vocês a compreender um pouquinho mais sobre a variedade linguística e aqui então está os meus contatos e partiu passar nos encontramos na próxima aula onde trataremos de boceo e tuteo variedades linguísticas e tuteo